Amém, igreja, graças e paz. Você tá pronto? Vou pedir pra minha esposa ficar em pé. Eu sempre falo assim, eu sou casado com uma mulher linda. Ela fala, neném, pra você ouvir que eu não tô mentindo, crente não mente. Ela já deu uma palavra ontem, mais tarde ela vai dar uma palavra pra você também. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, pai. Reconhecemos aqui tua presença no nosso meio, o som é aquele que passeia no meio dos candeeiros. Essa aqui é a tua igreja e a chave dessa igreja tá nas tuas mãos. O Senhor é Deus que tem soprado do teu Espírito sobre nós durante todo esse fim de semana e queremos dizer que o Senhor é muito bem-vindo, que nós te convidamos pra que tome lugar no nosso meio, continue ensinando os teus princípios de vitória, os teus conceitos de vida feliz, que o Senhor ministra o coração da tua igreja, pai. Que o Senhor traga cura, pai. Que o Senhor saia as feridas, pai. Que o Senhor crie no coração da tua igreja. Pai, um clamor, Deus, pra que o Senhor encha cada vez mais a vida do teu povo com a tua presença. é assim que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Eu nem conheci, disseram que tinha alguma coisa pra comer ali fundo? Isso? Era um biscoitinho? Era isso? Era o quê? Eu não vi, mas compensação, desconto na hora do almoço. Na hora do almoço eu vou descontar. Tá bem? Gente, Ministério de Libertação, ele pode ter muitos nomes. Existe assim muita resistência a esse nome, Ministério de Libertação, por causa justamente dessas práticas desvairadas que algumas igrejas promovem até em nome de Deus, mas que atingem profundamente a vítima. E você precisa entender que um homem, que uma mulher que tá passando por um processo de aprisionamento espiritual é vítima. Se você se esquecer disso, você vai acabar jogando pra ele ou lançando sobre ele um peso maior do que o problema que a gente já tem, que a gente já tem. Nunca se filma isso pra colocar no YouTube. Você não filma um processo de libertação e expõe a vítima. se você fizer isso, você vai perder essa pessoa. Ela já vive um processo de rejeição. É muito claro assim que um homem, que uma mulher está aprisionada numa cadeia pecaminosa e por isso está sofrendo uma influência satânica, essa pessoa já vive uma vida muito triste. Existe no coração dela muitas vozes. As pessoas ouvem. Você fala assim, pastor, eu não ouço nada. Eles falam assim, eu quero ouvir Deus. Mas você vai encontrar pessoas que ouvem espíritos imundos. Eu, ano passado, ligaram lá pra igreja de noite, ligaram pra casa de um dos pastores de madrugada e quando foi cedo, às sete da manhã, o pastor me ligou e falou, pastor Lobo, vamos comigo, nós temos que atender uma emergência. Saí então, era uma menina de quinze anos. Escute isso. uma menina, uma adolescente de quinze anos, sofreu muito bullying no colégio por causa da sua aparência física. Mas uma menina muito doce, muito meiga e nós chegamos lá e falou, pastor, eu ouço vozes o dia inteiro, eles estão me atormentando e nós começamos a conversar com ela, qual foi a história dela? Ela vendo um desses filmes de vampiros, você sabe qual é? Existe um romance, o inimigo sempre usa o sangue, o derramar do sangue como vínculo de aliança, a aliança ela é celebrada com sangue e ela muito queria e começou na sua cabecinha a romantizar a ideia de ser uma vampira. e um belo dia ela escuta uma voz e diz você quer ser uma vampira do bem ou do mal? Ela com todos os filmes e livros dessa saga, você quer ser uma vampira do bem ou do mal? Você que nunca ouviu isso vai achar isso muito esquisito, pastor, essa menina é louca, ela tem algum quadro de esquizofrenia, a ciência médica avançou muito nisso, você sabe que quando você fala de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza profunda, de estresse, ela tem assim um viés orgânico, então hoje você sabe que existem elementos que são neurotransmissores, dopamina, serotonina, são elementos assim que fazem as ligações neurônicas, o excesso, a falta desses neurotransmissores leva uma pessoa a uma tristeza, uma falta de energia, leva a pessoa a depressão, a pessoa dorme muito, 15, 20 horas acorda e fala estou cansado, a pessoa perde completamente o sono, e não dorme a noite inteira, a pessoa fica com um apetite desregulado, come demais ou come de menos, engorda muito ou seca, existe um componente químico, existe, é o organismo, você está com dor de barriga, meu irmão, você está com dor de cabeça, o que você faz? Você ora, Deus te cura, então o que você faz? Você toma um remédio, não é isso? o organismo, a Bíblia não rejeita a medicina, o apóstolo Paulo, ele é um homem tão impressionante, o apóstolo Pedro, os apóstolos, eles dizem o que? Que até a sombra passava e curava as pessoas, tinha gente que pegava os lenços dele para ser curado a distância, mas ele deixa Trófimo doente e Mileto, e ele fala, manda para mim Lucas, o médico amado, é alguém que a gente precisa de que, gente? De médico, porque nós não somos só espírito, nós também somos um corpo e esse corpo precisa de médico, o médico hoje, ele funciona basicamente como funcionava o sacerdote no passado, ele que identifica o sintoma e diz para você, você está curado, ou então diz, não, você está doente, o sacerdote fazia assim, é lepra, você fica fora do arraial, quando Jesus cura o leproso, ele diz, vai lá, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou, porque o próprio leproso falou, se tu quiseres, eu posso ser limpo, se eu quiser, se eu quiser, não é possível que crê, eu quero ser limpo, e esse homem então é limpo, e o sacerdote que reinclui, agora, existem outros componentes emocionais, perdas, existem outros componentes na vida da gente que levam uma pessoa a um quadro de depressão, que levam uma pessoa a um quadro de estresse, como é que o estresse funciona na vida da gente? Funciona quando a preocupação toma conta da cabeça da gente, quando você começa a imaginar que você perde o controle da sua vida, você quer dominar o futuro, você acumula um monte de tristeza no seu coração, você não descansa, por exemplo, o descanso é o princípio bíblico, você precisa de shabat, você precisa parar, querido, não precisa ser um sábado como é hoje, o sábado, você tem que parar e descansar, a bíblia sugere, por exemplo, um ano sabático, que eu nunca tirei, eu gostaria de tirar um ano sabático, não sei se vai ter uma igreja que um dia vai me convidar, você quer ser pastor, começa com um ano sabático, imagina, não sei se alguém tem condição financeira para isso aqui, mas é um princípio para descansar a terra, é um princípio de prosperidade, por exemplo, a provisão de Deus não vem na segunda-feira, vem quando? Vem no sábado, então você precisa aprender a confiar na palavra de Deus e parar, se você não parar, se você achar que você tem que trabalhar, 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 a benção é retida sobre a sua vida, essa mocinha, voltando ao assunto, ela veio conversar com a gente e ouvia vozes, e essas vozes que ela ouvia diziam para ela assim, você quer ser uma uma vampira do bem? Corta agora a tua mão que eu vou fazer você ser uma vampira do bem e ela conversou com esse espírito que falava com ela, disse, mas eu vou cortar com o que? Ele disse, abre uma bolsa tal, não sei o que, lá dentro vai ter um estilete dentro do envelope, ela conta assim, pastor, nunca vi aquele estilete na minha vida, estava dentro de uma bolsa minha da escola, ela então pega aquele estilete, corta o dedo e aparentemente nada aconteceu, não foi nada demais, aquelas vozes sumiram e depois disso ela começou a ser visitada todo dia de madrugada por aqueles espíritos que ela não via mas que falavam com ela, falavam com ela durante o processo de libertação a gente escuta muita coisa que eles falam pastor no processo que tem muitos demônios por exemplo esse que vem aí é forte tem gente que perde absolutamente a consciência tem gente que você começa a orar e fala assim em nome de Jesus eu confesso que o Senhor é meu Deus dorme 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 eu não estou falando para você que a pessoa desmaia ela dorme a pessoa está numa energia numa alegria louva o Senhor senta para ouvir a palavra desmaia talvez você esteja cansado nós terminamos o culto ontem recomeçamos hoje cedo mas isso é todo culto a pessoa dorme e a gente começa a perceber que o inimigo ele se disfarça até diante de luz então não fique imaginando que existe assim uma manifestação violenta por causa de um pecado cabeludo não é nada disso essa menina quando nós começamos a orar o pastor foi para o quarto dela e eu fui junto e quando nós ali no quarto dela falamos em nome de Jesus repreendemos todo o espírito alocado impregnando esse ambiente na mesma hora a menina ficou endemoniada na sala uma moça de 15 anos e ali levamos ela a confissão do pecado a renúncia daquele derramamento de sangue ela hoje foi liberta hoje ela está na igreja então eu quero que você entenda que existem quadros espirituais e o inimigo ele não quer aparecer você já chegou num ambiente escuro você acende a luz tem uma barata ela corre para as trevas já aconteceu isso com você? o inimigo é assim mesmo o inimigo ele vive nas trevas Judas capítulo 1 verso 6 diz que aos anjos que não guardaram a sua autoridade se apelaram contra Deus Deus os algemou com cadeias eternas na escuridão para o dia do juízo então como é que esses espíritos imunes operam na vida do ser humano eles operam se mantendo na sombra se mantendo escondido eles não querem se manifestar porque a hora que ele se manifesta ele está denunciado aqui tem aqui tem lixo então eles procuram de toda sorte disfarçar como um temperamento é uma personalidade difícil e não fique imaginando que toda vez que se manifeste se manifesta de uma maneira assim muito furiosa não a intenção do inimigo é sempre te intimidar a intenção dele é sempre dizer para você ele é mentiroso o tempo todo você não pode com ele que você não é capaz que você mas é você que vem você é fraco eu digo sou mesmo mas eu venho no nome daquele que é forte eu venho no nome do valente que é mais valente que você você tem que entender que dentro desse processo existe uma sutileza que você vai precisar de discernimento discernimento isso vem queridos com o tempo e com a experiência não adianta endemonizar tudo tem muita coisa que é da carne e não adianta dizer que tudo e por outro extremo dizer não isso é psicológico isso aqui é tratamento psiquiátrico nós temos uma psicóloga que trabalha dentro de uma casa de um pinel e ela diz que tem determinado paciente que quando ela entra a pessoa lhe fala você eu não quero que me atenda e você sabe porque que eu não quero para por quê por causa de Jesus e como ali ela é psicóloga faz parte do corpo clínico daquela ela ali não exerce do jeito que ela queria exercer aquela autoridade espiritual eu quero passar para vocês aqui e quero dar para vocês assim uma direção o norte assim um trilho para você seguir para que você aprenda um pouco mais e para que você assim caminhe na sombra ou seguindo gente que teve a frente da gente eu tenho material que está sendo escrito espero publicar ele ainda esse ano mas eu quero dar para vocês a direção para três livros que eu quero que vocês anotem por favor eu não sou dono de livraria tá bom querido não sou não tem direito autoral sobre esse livro quero só dizer para vocês que me ajudaram muito e pode ajudar você também querido colocar aqui Marcelo é o Marcelo que está aí ou o Alessandro pronto pode passar pode aqui propósito do ministério não volta isso o propósito do ministério de libertação é educar o corpo de Cristo com princípios e valores bíblicos investir na saúde da igreja e principalmente seu crescimento se o inimigo acorrendo Jesus ele liberta para o crescimento mas resgatar a identidade cristã eu vou falar muito sobre isso hoje amanhã e levar todo o corpo a desenvolver o sacerdócio com profundidade de maneira contextualizada com as necessidades emergentes dessa geração você foi criado por Deus para a glória de Deus mas para estabelecer o reino agora nada de esperar se aposentar não quando eu me gente que fica falando quando eu me aposentar essa pessoa nunca vai trabalhar Deus quer você hoje Deus quer que você faça parte hoje é onde você está existe uma existe uma responsabilidade assim cultural se você é médico é ali que Deus vai te usar se você é advogado é ali que você vai fazer diferença se você é enfermeiro é ali que você vai fazer diferença não fique imaginando que para fazer diferença você tem que assumir um cargo na igreja não é nada disso Deus colocou você para ser uma benção onde você está se você é rei de Israel é ali que você vai ser uma benção se você é plebeu é ali que você vai fazer diferença eu quero então vamos lá e assim apresentar para vocês esses três materiais esse livro quebrando correntes é o marco teórico é assim que eu considero ele para você aprender sobre libertação esse homem Neil Anderson é um cientista da NASA querido ele não é um pastorzinho da esquina da igrejinha que abriu uma igreja ontem e falou sobre espírito imundo sobre libertação é um homem absolutamente inteligente pensa numa mente brilhante notável é esse camarada aí e ele escreveu um livro profundamente é carregado de bíblia de palavra de Deus que liberta segundo lugar pode passar mais um mais um isso Chris Hayworth ou Hayworth você fala do jeito que você quiser o meu não fala dessa língua estranha mas ele escreveu esse livro Águas Purificadoras desenvolvendo um ministério de transformação de vidas na sua igreja esse livro ele dá pra você o passo a passo de como você vai estabelecer dentro da sua igreja da sua comunidade sem chocar a sua comunidade sem escandalizar o teu povo as tuas ovelhas sem ferir as ovelhas o ministério de libertação agora olha pra mim aqui libertação é um confronto espiritual então você tem muitas experiências que você vai aprender com o tempo você vai orar querido com a pessoa é olho aberto não se ora com o olho fechado olho aberto você está dando um comando espiritual lembro de uma vez eu muito cansado e aí pediram pra eu olhar pra uma moça sua senhora magrinha pequenininha e eu comecei a orar com ela e eu faço a pessoa repetir e tem uma que é a batata você fala Jesus é o senhor da minha vida ela diz Jesus é o senhor da minha vida o sangue do cordeiro me purifica todo pecado o sangue do cordeiro me purifica todo pecado eu confesso que Jesus veio em carne essa não tem jeito a pão tava distraída assim meio com o olho fechado ela me deu um tapão mas me deu um tapão e aí eu me assustei aí eu falei tá amarrado o demônio ela não tô aí ela com a mão você tá amarrado em nome de Jesus ela falou eu não tô amarrado eu te acorrendo e começa a falar e tal cala tua boca e sai não dou nem não se conversa com o espírito imune não bate papo não pergunta o que tá fazendo só se o espírito te levar pra isso você simplesmente pergunta o nome manda calar a boca e sai isso é o que a escritura nos orienta esse discernimento tem muita gente que fala assim não pastor que eu amarrei o capeta e eu mandei ele pro trono de Deus ele é obrigado a dizer a verdade queridão mentiroso pai da mentira ele profere mentira quando ele fala ele fala segundo a mentira então não acredite só tem uma coisa que você pode acreditar do diabo sabe o que que é é que você não pode confiar nele nunca não confie nele o pastor da igreja é autoridade sobre a igreja Deus quando fala que Adão e Eva fazem aquela lambança no Éden Deus não fala com Eva Deus fala Adão vamos ter uma conversinha aqui o que que tu fez ele não chama Eva não gente chama Adão chama autoridade quando Deus ele conversa com Israel ele não fala com todo mundo ele fala com Moisés quando Arão quando Miriam se rebelam e começam a falar não a gente também tem direito de ser autoridade aqui aí Deus chama os dois para conversar e fala o seguinte quando eu levantar profeta em Israel é através de sonhos e visões que falarei com ele mas não é assim com meu servo com Moisés que é perfeito em toda a minha casa com ele eu falo passe a passe autoridade querido está na mão de uma pessoa na igreja uma só chama-se pastor Valmi é a autoridade que estou sobre ele querido quando ele falar para você assim levanta tua mão que eu vou te abençoar levanta tua mão eu passei um processo alguns processos difíceis eu lembro de um dia das mães que eu estava com muita dificuldade Fabíola não estava com a gente não sei porquê Fabíola também foi tenente da força aérea não sei se estava de serviço esse dia enfim hoje ela foi tenente dentista hoje ela desde 2007 que só trabalha comigo no ministério abandonou deixou tudo e eu lembro que eu estava sozinho era dia das mães o pastor falou assim você que é mãe quer ser abençoada levanta que eu vou te abençoar eu levantei também aí o garotinho falou assim para mim você não é mãe mas eu quero ser abençoado então eu sei o valor da benção eu sei o valor da mão imposta sobre a cabeça e eu quero que você entenda isso não não se rebele contra o seu pastor quem vai perder a você não se fala mal de pastor querido tem muito crente na internet cria-se um escândalo se falando mal do pastor que é deputado que é contra isso falando do pastor que é profeta que é contra aquilo querido pastor está na mão do senhor Deus chama o pastor de anjo da igreja se você falou alguma coisa contra o teu pastor o pastor poderia fazer assim poderia fazer assado Deus chamou foi ele Deus não chamou Arão Deus não chamou Miriam Deus vai chamar Josué lá no fundo vai construir qualquer ministério só sob a benção pastoral qualquer um ah pastor eu vou fazer diferente querido você vai naufragar igreja que racha não nós temos o meu ministério você já viu isso querido não existe meu ministério existe ministério do pastor eu sou pastor auxiliar o meu pastor queridos é um homem muito simples simples mesmo não é um homem estudado não eu fiz um monte de curso exterior estudei muito na minha vida fiz um monte de pós-graduação o meu pastor assim fala assim pastor vem cá faça isso eu digo sim senhor não tô maluco não tô doido porque quando você sai debaixo da autoridade querido você se fere você se machuca é um terreno muito pegajoso é um terreno de muito sofrimento é um terreno que você pensa assim agora vou me dar bem mamãe fala assim pra filhinha filhinha não vai ah mãe mas eu quero ir não vai mas deixa eu ir não vai se você for se você for vai acontecer assim assim assado aí filhinha desobediente vai o que que acontece nossa mãe tu tem uma boca o nome disso se chama rebelião é isso que satanás quer que você seja um rebelde e esse livro ele constrói na igreja uma visão de que tudo que acontece acontece debaixo da cobertura pastoral tudo ele ensina a gente da maneira dele eu fiz diferente a minha experiência é outra mas é um bom norte pra você seguir tá bom número 3 pastoreamento inteligente dá mais um clique por favor isso padrão do aconselhamento da libertação é escrito por um homem chamado Marcos Souza Borges é talvez ele seja hoje hoje assim entre outros que tem que se destacam mas dentro da visão batista assim a voz mais clara mais transparente a respeito de libertação e esse livro especificamente pastoreamento inteligente o padrão de aconselhamento da libertação o que que esse livro te ensina ele te ensina a se aproximar das pessoas como indivíduos são pessoas singulares são pessoas que precisam do cuidado e você vai se aproximar das ruínas da pessoa com amor você não pode atropelar espera aí que eu vou te libertar não é nada disso ele te ensina a você rondar a você pesquisar a fortaleza antes de trazer o exército para destruir Jericó muito interessante é um livro de aconselhamento agora a libertação ela vai acontecer aonde? no culto? sim mas também e principalmente no gabinete pastoral você pensa que o diabo vai falar bem de você querido? você pensa que o diabo vai falar bem do pastor? o diabo odeia o pastor ferirei o pastor e as ovelhas se dispersaram quero terminar essa manhã falando para vocês sobre o cuidado que vocês que são ovelhas tem que ter com o pastor de vocês eu entrei nessa igreja ontem eu vim orando por isso há muito tempo quando eu entrei nessa igreja estava vazia igreja é gente eles são pessoas mas na hora que eu entrei eu senti uma presença do senhor e eu quero dizer para você que o inimigo não fica satisfeito quando você tem uma vida santa o inimigo não está satisfeito quando você é um discípulo que não abre brecha para ele tomar conta e governar sua vida o inimigo não quer que você obedeça a ele querido ele está obedecendo o diabo ele quer que você desobedeça a Deus ele só quer que você desobedeça a Deus que aí você vira alvo fácil e se você cair na bobagem de imaginar que você é mais inteligente que você é mais capaz que você é mais razoável que você tem um raciocínio lógico e filosófico que vai além daquilo e fala assim não eu também tenho direito e você vai contra o teu pastor deve ter gente aqui de outras igrejas querido você só vai implantar esse ministério na sua igreja com a benção do seu pastor só não caia nessa cilada de imaginar que você pode se rebelar e ser feliz que você não vai ser feliz toda quebra de autoridade por isso que o filho deve honrar o pai toda quebra de autoridade por isso que a ovelha tem que honrar o que? o pastor toda quebra de autoridade esposas tá debaixo de autoridade querida não é ruim não é a melhor coisa que tem você tá protegido pastor mas existe abuso de autoridade? existe existe e como é que eu faço quando a autoridade abusa assunto pra de tarde não pra agora mas principalmente retire as palavras se você ouvir alguém falando mal do seu pastor na hora pode parar com isso você já orou por ele? fofoca querido é que nem vírus que vai se propagando a bíblia diz pra gente não aceitar isso Deus odeia o divórcio odeia mas também odeia a fofoca igualzinho Deus odeia a abominação da idolatria também mas odeia a rebelião é como o pecado de bruxaria de peitiçaria esse material nos conduz a a uma inteligência mesmo esse material vai te ensinar a sondar e você descobrir aonde está o ponto de exploração na vida da pessoa pastor é teoria é como é que eu aprendo aprendo levantando do banco e perguntando assim pro ministro pro pastor pro líder como é que eu posso ajudar maioria das pessoas que reclamam não ajudam sabe quem é que fala mal de dízimo gente na igreja ele é dizimista sem brincadeira gente camarada que é dizimista é dizimista quem é que fala mal de pastor é rebelde então não caia nessa cilada o material que a gente tem aí no mercado é vasto você vai ver muitas visões diferentes isso aqui é uma visão que eu alinho como uma visão bíblica esse conceito não é só meu muitos outros pastores batistas que eu conheço vão assim corroborar essa visão agora pastor livro é bom não é bom ontem cadê o irmão que estava aqui Marco Marconi vem cá querido vem aqui ele falou um negócio assim que eu achei de tanta sabedoria vem cá querido você falou o seguinte que Deus inspirou homens para escrever a bíblia não é isso querido e mais o que que você falou ele não enumerou cabeças pensantes para nos ajudar aquilo que Deus nos trouxe através desses homens aos quais ele inspirou é isso obrigado irmão então esses livros servem para quê? para ilustrar a palavra de Deus agora passa mais um querido mais um isso aí o único livro que trata o assunto com a absoluta verdade esse livro é o único livro que passou então não caia na armadilha de só ler o livro o livro você precisa me reúlhar onde na escritura a bíblia vai ser para você o que? a tua referência e a tua regra amém? pode passar pronto esse aí é o nosso facebook acho que a gente vai vai parar por aqui a gente já já esgotou o nosso espaço e tempo tá bom? fique sentado agora aqui